Fala pessoal, tudo bem? Tom Profe aqui com vocês e a gente tá no terceiro vídeo da nossa série Teclatista de 0 a 10. Terceiro, tá? Se você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui é porque muito provavelmente você pulou dois vídeos. A gente já tem o vídeo 1, que vai ser as instruções, que vai explicar o que vai acontecer aqui. O vídeo 2, que já é botando a mão na massa, quais são as notas, como achá-las, tá? Como achar o dó, né? E esse vídeo vai ser um teste do resultado do seu estudo do vídeo anterior, tá? Eu vou te entregar quatro músicas e você já vai usar a sua habilidade de se localizar, que é o tema do vídeo anterior, tá? Pra tocar essas músicas aqui, você vai simplesmente olhar pro tecladinho, ok? As notas vão estar passando aqui, tá? Mas olha só, vai ter um posicionamento de notas, por exemplo. Vou dar uma dica pra vocês aqui agora, ó. Que nota é essa aqui? Tá? Respondam vocês aí. Ok. Se vocês fizeram lá o vídeozinho anterior certinho, vocês sabem que nota é essa aqui. Porém, dessa aqui, existe essa aqui também e essa aqui também. Então, olha só, as mesmas notas, ó. Só que em alturas diferentes. Ok. Se a gente já sabe reconhecer que nota são essas aqui, ou que nota é essa aqui, porque eu acho... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. As seis que eu toquei, elas são a mesma nota, só que com diferença de altura. Ok. Se você sabe, você já tá respondendo aí. Beleza. Mas olha só, quando eu toco aqui, eu tô tocando nesse primeiro. Quando eu toco aqui, eu tô tocando no terceiro, porque, ó, tem o segundo aqui. Então, vocês prestem bastante atenção aonde eu vou estar tocando, de fato, no tecladinho aqui, tá? É... beleza. Vamos, então, pra primeira música, galera. E a primeira música é Ode to Joy, de Beethoven, né? Da Nona Sinfonia, mas vocês vão conhecer quando eu começar a tocar aqui, tá? Então, eu vou tocar ela primeiro numa velocidade normal, e depois eu vou falando quais notas pra dar uma ajudinha pra vocês aí, tá? Quem tiver meio engasgado e tal. Beleza. Então, vamos lá. Só até aqui, como eu falei no início do vídeo, não vou entregar a música inteira, porque senão, em Twitter, esse vídeo é como se fosse um teste divertido, onde vocês aprendem uma música com a mão direita, tá? Não usa as duas mãos. Bota a sua mão aqui pra trás, né? Bota a cola na perna e não usa as duas mãos, ok? Uso a mão direita apenas. E vocês saberem trechos de músicas, ok? Nesse vídeo, vocês vão se testar pra vocês saberem se o vídeo 2 foi bem absorvido, ok? Agora, vamos lá pra explicação. Eu vou tocar... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Que gosta de se desafiar De tentar fazer mesmo Pra saber se você realmente Sabe, aprendeu Você vai pausar esse vídeo Nesse momento Vai assistir daqui pra trás Ok? A música de novo Fazendo as suas anotações Eu recomendo muito Vocês tentarem visualmente E reconhecer quais notas são Quantas vezes ela tocou Isso vai ser de um crescimento muito bom pra vocês E aí depois vocês comparam a anotação Que vocês fizeram com o que eu estou passando Porque aí vocês vão Ter uma autoavaliação Poxa, eu estou percebendo bem Poxa, eu estou com uma dificuldade de perceber Então eu vou prestar mais atenção Nas notas lá do vídeo 2 Vou estudar aquele vídeo 2 Pra me localizar Esse é o tema do vídeo 2, lembra? É a segunda vez que eu falo Então, pausou Voltou E aí então Retomando 2 vezes a nota Mi Vou pro Fá Vou repetir esse trecho Toquei 2 vezes a nota Mi 1 vezes a nota Fá Vou pro Sol E aí Esse Sol Ele também vai ser tocado 2 vezes Entendeu? A partir daqui eu vou começar a cantar as notas Mi Mi Fá Sol Tá? Na altura correta seria Mi Mi Fá Sol Só que são dois Sol, né? Esqueci aqui Mi Mi Fá Sol Sol Fá Mi Ré Dó Mi Mi Fá Sol Sol Fá Mi Ré Dó Ok? Cantar ajuda a gente a assimilar as alturas também E as notas dentro do seu espaço de escala Então, estude dessa forma também, cantando as notas Então, novamente Mi Mi Fá Sol Sol Fá Mi Ré Dó Dó Acrescentei mais um Dó Ok? Depois desses dois Dó eu fiz Ré Mi Mi Ok? Aí eu vou de novo cantando Agora eu vou diminuir um pouco a velocidade Mi 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 Fá Sol Sol Fá Mi Ré Dó Nó Ré Mi Mi Ré Ré Ok? Ok? Então, vou fazer o trecho todo Mi Mi Fá Sol Sol Fá Mi Ré Ré Dó Ré Mi Mi Ré 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 Ok? Acho que, né? Tá sendo bem legal, né? Acredito que tá sendo bem legal pra vocês Aí, depois disso Eu vou fazer uma grande parte parecida Com a parte inicial Então, eu vou dizer que aqui Eu terminei a primeira parte Presta atenção Olha Beleza Então, ó Essa é a primeira parte Terminei em dois gés Aí, eu volto a fazer Mi Mi Fá Sol Sol Fá Mi Ré Dó Dó Ré Mi Ré Dó Dó Viu? É a diferença Da primeira A primeira Aí, ó Eu caminho até o Dó As duas partes A primeira e a segunda Vão ter essa parte Exatamente igual O que muda é daqui pra frente, ó Dois mis Dois réis Na segunda Ré Mi Ré Dó Dó Ok? Ré Mi Ré Dó Dó Essa é Old to Joy De Beethoven Um trecho, tá? Pra vocês começarem a tocar suas primeiras músicas No teclado, tá? É... Eu vou fazer uma pesquisa, uma análise Nos comentários De qual música vocês querem mais aprender Então vai ter uma votação aí A música vencedora Eu vou... Eu tô pensando em trazer em live Tá bom? Vou trazer em live Vou avisar pra vocês Quando essas músicas vão acontecer Quando essa live For acontecer, tá bom? Então, deixa aqui no seu comentário Quando você souber É... Quais são as... É... Quais são as quatro músicas Essa aqui já é uma das quatro Tá? A gente vai fazer quatro músicas hoje Tá? Essa aqui é uma das quatro Lembrando Essa não é a música inteira São trechos pra gente começar a exercitar O que foi passado No vídeo Número dois Tá? Agora vamos pra próxima música A segunda música vai ser Um trecho Do refrão É... Da música do... Do Bruno Março Talk to the Moon Ok? Só um trecho Beleza? Vamos lá Mesma coisa Quer se desafiar? Quer saber se você aprendeu mesmo? Dá uma pausa Ouve Veja Porque o tecladinho tá aí Pra vocês verem as notas E... Descubra quais notas eu toquei E vai anotando Anotando Pausando Anotando Depois que vocês anotarem Fizerem toda a anotação Das notas que eu toquei Vocês... Analisam com o que eu vou falar A partir De agora Tá? Então você pausa Volta Ok Vamos lá Vou tocar de novo Rapidinho Ok Precisa ter o som nas alturas Né? Quart de notas são Ó A primeira nota Ela é essa aqui Só que ela também tá aqui E ela também tá aqui Ela também tá aqui Ela também tá aqui E ela também tá aqui Então não confundam, tá? Procurem no teclado de vocês Em qual posição está essa nota aqui Tá? Vocês percebem que Em alguns momentos Eu não estou falando o nome das notas Até mesmo pra vocês É... Se esforçarem Pra descobrir a nota antes Beleza Mas agora eu já vou falar Né? Eu tenho Lá Eu não vou ter repetição Si Não tem repetição E Dó Então assim Lá Si Dó E essa frase Ela está em cima do Tá Tá Dó Dó Né? E aí Prossegue Então Lá Si Dó Lá Lá Si Dó Lá Aí vem Pro Sol Aqui em cima Aqui ó Olha a distância Eu comecei aqui Tá? Então Esse Sol Ele está mais à direita Minha Tá? Ele vai estar mais à direita Olha que interessante E aí eu volto Fá E depois Mi Né? E aí eu faço isso de novo Tá? É duas vezes isso basicamente Ok? Então To The Moon É a parte do refrão Ali pra vocês Ok? Beleza Então vamos lá Vamos pra próxima música Terceira música Que é Jó Tá? Da Midian Né? E vocês Eu creio que vocês conhecem Né? Vai também Só Ser Um Trechinho Que vai ser esse aqui Beleza Sol Trechinho Novamente Então vai ser Isso aqui ó Aí repete Então Duas vezes Né? Dó Si Dó Dó Si Dó Aí na terceira No terceiro movimento Eu tenho Sol Dó Si Dó Beleza Então Dó Si Dó Dó Si Dó Sol Dó Si Dó Então vamos fazer Ré Mi Ré Dó Si Lá Dó Si Dó Dó Si Dó Sol Dó Si Dó Dó Ré, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. É isso aí. Que vai a parte de Deus, Deus tomou, medido seja. Beleza. Então a gente está aqui, ó. Terceira música já no nosso vídeo. Agora um trechinho da música O Sapo Não Lava o Pé. E é isso. E é isso então, pessoal. Não é um vídeo de ensinando músicas inteiras. É um vídeo de trechos curtos de música para vocês já procurarem as notas e tentarem descobrir quais notas estão sendo tocadas aqui e aí conseguir já tirar uma sonoridade, uma musiquinha no teclado de vocês. Vocês perceberam que essa última música aqui eu não passei a nota para vocês? Pois bem. Essa música está por conta de vocês. Eu já toquei aqui. Vocês viram. Vocês podem voltar o vídeo quantas vezes vocês quiserem, fazer a anotação de vocês e aprender a tocar dentro do ritmo que eu toquei aqui. Beleza. Eu quero ver vocês me mandando nos comentários. Me mandem lá no Instagram que eu vou estar deixando aqui o meu Instagram. Tom Proof. E vocês vão estar mandando no direct. Acompanhado assim. Hashtag 0 a 10. E as notas dessa música aqui, tá? Me mandem lá no Instagram que se vocês mandarem aqui no comentário, o amiguinho vai ver as notas e vai tocar a música, né? Segundo o esforço de vocês aí. Então eu quero que cada um se esforce. Manda lá no meu Instagram, né? Arroba Tom Proof, Tom Underline Proof, vai estar aqui passando aqui embaixo, né? E vocês me mandam lá no direct. Hashtag 0 a 10. E as notas dessa última música, o Sapo no Novo Pé. Eu tô ansioso pra ver quem vai conseguir, né? Eu creio que todos que estão assistindo esse vídeo, não importa o que falem pra você, confia, tá? Deus vai te abençoar e vocês vão conseguir, tá bom? Não vamos parar por aqui. Esse é só o terceiro vídeo, gente, da série. E ainda tem muita coisa pra vir aí. Já tá chegando um novo vídeo aí pra vocês. Continuarem estudando. Não desista. Vamos junto engajado aí. E em 2022 a gente vai ser um tecladista que saiu do zero e chegou ao 10. Lembrando que esse é o nível fictício que eu criei, ok? Tá? Se a gente fosse calcular com a série que vai ter, a gente vai passar um pouquinho mais do 10, tá bom? Então, espero que vocês estejam curtindo. Deixa o feedback aqui nos comentários. É de coração, tá bom? Isso que eu tô fazendo. Com simplicidade, ok? E com amor e carinho por vocês. Então, vou pedir uma coisa pra vocês. Deixa o like. Que o YouTube vai entender que esse vídeo tem relevância. Assim como teve relevância pra vida de vocês. De modo algum eu tô querendo ser presunçoso com essa fala, ok? Então, eu tenho certeza que isso aqui vai trazer um novo conhecimento, uma nova forma de viver, uma nova coisa pra você fazer no seu dia a dia, um hobby, ok? Então, eu tenho a certeza, eu tenho que ter certeza que isso aqui é relevante pra sociedade, sim, tá bom? E eu peço que vocês me ajudem na divulgação dessa relevância. Deixe seu like, comenta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? É um canal que é 100% voltado pro ensino da música. Ou causando a mente, pode ser que eu ponha alguma coisa cantando, mas não é de costume. Ou tocando também não é de costume. O meu canal é mais didático, a questão de estudar e aprender. É claro que com o passar do tempo, a gente vai, como a gente vai aprendendo, a gente vai querer tocar e a gente vai tocar sim, galera. Então, olha só, mas aqui nos comentários, deixem a votação da música que vocês querem aprender de uma forma maior, tá? Pra não... inteira, né? Vamos votar sim. E aí isso vai ser feito em live, eu vou ver aí qual vai ser a maioria dos comentários, qual a música que vai vencer, a gente vai marcar uma live e a gente vai passar isso em live, tá bom? Um beijo no coração de vocês, do Tom Prof. E vamos lá, vamos nos tornar um tecladista que saiu do zero e chegou ao 10, tá bom? Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço!